E agora sim a bola tá rolando, vamos lá pra 90 minutos de emoção pra Cruzeiro e Cuiabá, 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Arthur Kaique, passou bem ali pelo Lucas Ramon, aí o Sobis vai pegar de fora da área, buscava o canto, tava ligado, tava atento, João Carlos e fez a defesa. Cruzeiro tenta o ataque com Arthur Kaique, leva pro meio pra bater de pé direito, bola queimou nas mãos do João Carlos, Arthur Kaique de novo, tentou limpar, Matheus Pereira de canhota em cima do Arthur Kaique, Matheus Pereira mais uma vez. A bola tá lá com o Marcinho e ele disparou, saiu da marcação do Machado, tá com pouco ângulo, tocou pra trás, o toque pro gol, Manoel tirou milagrosamente! O Pierini bateu, já tava pronto pra comemorar, o Manoel apareceu do nada! Vem a bola pro Arthur Kaique, sobe e chega batendo de primeira, tá nas mãos do João Carlos mais uma vez. E a bola já tá rolando pra etapa final, vamos lá pra mais 45 minutos de um jogo importante para o Cruzeiro e também para o Cuiabá. Olha o Sobis no cruzamento, ajeitado Alexandre Melo, Arthur Kaique, a bola defendida pelo João Carlos! O Alexandre Melo tentou o recuo, já ia complicando a vida do goleiro, Cáceres! Outra vez o Cruzeiro se mostra presente no campo de ataque, Cáceres na área, tentou o toque pro meio! O Arthur Kaique não acreditou, hein? A bola rolada pelo Cáceres na pequena área. Boa bola ali pro Giovanni, deixou pro Cáceres, vai cruzar, vai jogar na área na segunda trave! Arthur Kaique tentou o pote que finalizou! Uma, duas vezes, chutou errado! A sobra fica com a equipe do Cuiabá, que vai tentando sair, vai tentando disparar pro ataque! Lançamento na frente! Tá valendo, condição ilegal! Segundo a arbitragem, um certo atraso, a arbitragem marcou! Posição irregular do Marcos!